Ex-hit, tô na de sair da city Fazer um hit, gravar um clipe, pegar um skate Fechar uma tripe, trocar no tempo Porque nós é trip, fazer um brinde Edu com isque, encher a sete Fazer os beats sem morde rádio Batalha dos estudantes e minha favela ama Eita caralho! Eita desgrama! Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho! Eita desgrama! Aí, 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 ó, pista salgada, ó, pista salgada porque eu sou Omar, é trágico, quando eu ato com esses caras, mano, tipo balão mágico, porque, cê sabe que eu rimo aqui, porque eu faço a sucesso até hoje, tipo a Simone. Sal Duma, hoje eu te bato, calma, cê se perde, rima é boa, sabe por que na rima você tá morto, é que pra não entrar poltegaste, aprendi com Ghost Rider, que você precisa cheirar o sal grosso. Cê fala de sal, sabe que eu faço verso na moral, pois você falou de Omar, cê rima horrores, é Omar ao contrário, no seu caixão eu taco o seu ramo de flores. Ó, que eu embaralho, aí, ó, 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 então, bota o pescoço que eu sou carrasco, porque já que é sal grosso, hoje você vira churrasco, é tipo ponte gaste, mas máquina ou proceder, tipo acionais, roubei também pelo você, pelo seu rádio e pela sua TV. Aê, aê, me tomou pelo rádio e pela TV, acho que eu tô aflito, alienado do sistema, por isso só assiste TV Globinho, mó brisa, calma que esse é o desenvolvimento, assiste TV Globinho, é igual as decoradas do Brenes. Por que Eli falou de mar, você sai torto, é contradição, tô caçando água viva dentro do mar morto, sabe o que eu faço para a sua aqui na moral, e acabo com vocês nesse sistema que seria Globo do Globinho Global. Entendi, mas tô compreendendo. Você falou que eu assisto TV Globinho, olha como esse cara é ultrapassado, por que? Agora uma fita eu vou te mostrar que vai ser revelado, sabe por que você é fraco, então presta atenção mano, que eu desando, é tipo postegade, acabou TV Globinho com o demônio, você tem encontro. Revelação é só isso aí fossa, calma mano eu te bato, rima é boa, você tá ligado, passa aqui, eu sou letal, você fala de Globo, tipo globalização, só que você é tua story, would. Hoje eu dou um tiro no seu Globo rural. Aê, tá, você fala de Toy Story, do verso você sai calvo, por que o Breno Zimano é bom de mira, igual o cavalo segura bala no alvo. Aê, sabe que eu já vou fazendo rima né meu mano, matando você agora, já leio que vigore, por que rimano você é só MC de internet, do desenho que você assiste, sendo o máximo é o Toy Stories. É isso rapaziada, foco na votação, barulhos pra quem gostou da rima do KG, barulhos pra quem gostou da rima do MT, barulhos pra quem gostou da rima do Breno. O que vocês querem ver? E o que vocês vão ver? São os caras que é ver sangue, hoje eu te mato, calma mano, rima é boa, nessa daqui você que ficou afoito, é por que hoje vou te dar um banho de porco, por que eu sou crioulo, eu sou boca de lobo, entendeu? Rima é boa, não compreendeu, nessa nós te bate, calma no esplata, é tipo batata quente, mas é Toy Story, senhor batata. Claro que eu sou o senhor batata, mano, sabe que eu acabo com você num hino, é por que o meu cinema é o mesmo que fiz, eu sou batata quente Tarantino, só que cê sabe que eu tô tranquilo, faço barção né meu mano, agora cê tá louco, é tipo bastardos em glódios e dentro do seu cinema você vai pegar fogo. Ae, tipo Tarantino, eu te bato, calma mano, rima é boa e você perde a disputa, não vou mandar punch, por que a primeira regra é nunca falar sobre o clube da luta, entendeu essa sessão? Cê se fode porque eu tô tranquilão, cê quer vir de referência, mas eu te mato porque manjo da improvisação. Que nossa meu mano, ele é o clube da luta, cê sabe que agora eu já causo seu fim, presta atenção, a rima seria bem mais impactante, se o Gomes não tivesse mandado pra mim. Mas tá tranquilo, você quer mandar isso, clube da luta sabe que agora que eu não minto, é por que rimando cê é Tartaruga Ninja adicionado com mais um e saiu do clube dos cinco. Só que eu te mato, calma mano, rima é boa, você perde que eu tô ligado, Tartaruga Ninja matando o Grammy, pulso de aço, matando um. Rei do gado, calma mano, eu perdi, só que cê perde eu tô ligado, sou punho de ferro, carrega catan, pra matar o tentáculo. Eu sou o rei do gado, eu sou o rei delgado, sabe mano, eu passo agora nesse hino. Sabe por que que eu sou o rei do gado? Porque agora eu cortei seu intestino. Mano, eu só vou cê pegar, sabe que eu vou até amanhã, eu sou Tartaruga Ninja, por isso que eu acabei, agora que mano até de manhã. Tipo o rei delgado, cê corta ele, calma que eu tô ficando louco. Só que cuidado que o meu delgado é um cano e meu cano tá grosso, cê se entendeu. Calma mano, eu te bato, rima é boa, eu que te espanco, clique, clique, bang, opa, pede pano, giz, cê fica manco. Pede pano que hoje fica mano, cê já sabe se não é o X Tentation. Cê fala do rei do gado, no máximo que você tem a abertura do canal do rei dos bacon. Aê família, antes de mais nada, muito barulho pra essa batalha. Por ordem de rima, quem gostou das rimas do MT faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Breno só faz muito barulho. Aê Breno, próxima fase, parabéns.